Bom, os amigos da Laboremos, contagem regressiva para a AgriShow, na próxima segunda-feira. Vamos estar com condições muito especiais, só durante a feira, só durante a feira. Pareçam o nosso stand B10, na Soluções Águas. A gente precisa conversar, precisa escutá-los, saber o que vocês precisam, e vocês também sabem as novidades do que a gente pensa para esse ano agora, principalmente o que a gente está fazendo no nosso centenário. Obrigado ver vocês lá.